É isso aí, Ló. E essa pode ser considerada uma das melhores lutas da história do XFC. Uma verdadeira batalha entre Kalinda Faria e Sanya Sucevich. A Sanya Sucevich, 27 anos, mesma idade da Kalindra, praticamente a mesma altura, uma luta absolutamente igual. Partiu o combate! Kalindra Faria de bermuda branca contra a Sanya Sucevich. Já começa com o Jeve brasileira. O Brasil vai junto com Kalindra Faria, aplica outro Jeve em curta distância. Comecinho de combate. Começa a responder a Sérvia. Pequenininha, mas muito frenética ali na movimentação. Você vê na tela a identificação das duas de branco. A Kalindra. As duas agora vão para o Krish. Outro direto ali de direita. Pegou forte na Kalindra. Toma distância mais uma vez. Olha aí o direto de novo no rosto da Kalindra. Vai se movimentando. Essa Sérvia é baixinha invocada, hein, Navarro? Olha, de novo, hein. A Sérvia é especialista no Muay Thai, né? Especialista, ela está na praia dela. A Kalindra também, ela se sente muita vontade em pé. Mas, como eu disse, o que me surpreendeu muito no treinamento da Sérvia foi porque ela chuta muito bem embaixo e ela combina o golpe de mão junto. Então é muito difícil para a lutadora saber de onde está vindo o golpe. Trocação é franca. Você vê que a Sérvia realmente é muito dura. A resposta da Kalindra com a esquerda. Tem um jogo realmente diferente a Sânia, né? Ela tem movimentos curtos demais. Leva para o chão a Kalindra. Esse é o jogo. Esse é o caminho. Esse é o jogo. Na visão do Roberto Tomás, você dentro do deságono. Uma da manhã, mais 31 minutos. Ao vivar sua rede de TV, a casa do MMA. Com luta principal do XFC na quarta edição no Brasil. Fica um pouco mais amarrada a luta nesse momento. A Kalindra espera o melhor momento. O Roberto vai lá e já cobra as duas. De cara. A Sérvia tenta ali prender o pescoço da Kalindra. Está muito bem defendido. A Kalindra parece ter uma envergadura um pouco melhor e vai para o Groudon Paul em cima da Sânia. Olha a Kalindra castigando a Sérvia. A galera vem junto com a brasileira no exágono do XFC. Tem que tomar cuidado com a perna ali. Está protegendo qualquer movimento da Sânia ali. Está bem preso. Mas tem que tomar cuidado ali. Está tentando buscar. É o triângulo de mão. Justamente. Ela está com o braço passado já. O que está prendendo é essa perna direita. A Sérvia está conseguindo ainda manter a meia guarda da brasileira. Mas a partir do momento que ela conseguir livrar essa meia guarda, ela já está com, teoricamente, metade do caminho passado. Agora não. Agora já se defendeu. Se defendeu muito bem. Vai batendo ali a Kalindra para ter a concentração da Sânia. Vamos chegando já praticamente metade deste primeiro round. É a coluta principal da noite. Kalindra Faria de Taubaté contra a Sânia Susevich da Sérvia. Agora vamos sair de lado a Sânia. Mas passou ali. Ih, olha lá. Barba, cabelo e bigode. Passou e montou. Passou e montou. Joelho na barriga e montou, hein? Vai no ground and power em cima da Sânia. Vai tentando castigar a Kalindra. Usa o antebraço. Vai para a coroniada em cima dela e vai batendo e castigando. Vai chover. Pedra para cima da Sânia Susevich. Vai pegando agora na troca franca. Olha a Kalindra. Que momento no exágono do XFC Sânia vai sofrer. Passou o braço. Pintou a chave. Pintou a finalização. Se ela rodar, ela fica. Olha só, ficou, ficou. Olha a Sânia vai escapando como um bagno ensaboado impressionante. E ainda fica ali o braço esquerdo puxado. É, a gringa não é boba não, hein? Você viu que ela saiu. Geralmente quando o atleta ele roda nessa posição é geralmente onde ele acaba ficando. Mas é a única defesa que o atleta tem para fazer também, digo assim de passagem. Mas ele tem que ser rápido. Porque tem que virar e já tem que torcer o braço para sair por cima. Foi o que ela fez. Então olha o braço de novo. Ela saiu do braço. Saiu para o Arminloca a Kalindra. Foi ali para o pilão a Sânia para se defender. Está esticado. Vai batendo a estaca, mas está esticado. Está bem esticado. Ela vai batendo a estaca para tirar a pressão da Kalindra. Ela tem que esticar o quadril. Se ela esticar o quadril vai ficar ruim para a Sérvia. Vai levando. Vai levando a Kalindra. Vai batendo a estaca. Está bem encaixado, Marcelo. Está bem encaixado. Um minuto. Um minuto. Vai bater a Sânia. Ela é valente. É persistente. O Roberto Tomás só acompanha de pertinho. Pressão incrível da Kalindra para tentar a finalização. Caiu a Sânia. Vai tentando com a perna atirar. E o rosto da Kalindra faria. Está pintando vitória brasileira no hexágono do XFC. Na visão do Roberto Tomás. Você dentro do hexágono. 40 segundos para terminar. Impressionante como resiste a Sânia. Vai na joelhada ali nas costas da Kalindra. E a Kalindra tenta segurar. Só lembrando que essa é uma luta feminina. Impressionante. Nem parece. Impressionante. Impressionante. São duas guerreiras. A Sérvia. Olha lá. O Robertão está divertindo. Porque não pode dar a joelhada na cabeça. Ela pode dar até nas costas ali. Mas na cabeça não. Está bem preso. Olha o Sânia soltou o braço. Vai saindo para o Moplata. A Kalindra, né? Mas já está no Moplata. Isso é o Moplata. Olha aí. Vai tentar virar. Vai tentar virar 10 segundos para terminar o primeiro round. Vai terminar a primeira parte da luta. Fim do primeiro round. Rede TV. A casa do MMA. Partiu o segundo round. Kalindra faria contra a Sânia Sutsiewicz. Brasil e Sérvia no hexágono do XFC. Vai de novo começando. Buscando a luta em pé brasileira. Continua aquela movimentação curtinha. Frenética. Movimentos repetitivos rápidos da Sânia. Para tentar achar um espaço no contratempo, né? E ela consegue atingir a Kalindra em alguns momentos. De novo. Não entra a sequência. A Kalindra se defende. Aparentemente está bem demais a Kalindra nesse movimento. Bem característico dela. Olha aí. O corner. Você não está entendendo absolutamente nada. É o técnico enamorado da Sânia que está falando em Sérvia com ela, claro. Definitivamente não dá para entender. Não. Eu quero ver a hora que eu tiver que entrevistar ela. Como é que vai ser? Tem que ser aquele inglês quadrado, né? Tomara que seja Kalindra. Eu não precisei passar por isso. Sérvia vai se movimentando. Kalindra agora se esquiva. Dá no contra-ataque rapidamente ali com a direita. Atinge novamente a lutadora Sérvia. Tenta um chute na altura da coxa. Não pega com a força necessária. Tentou a sequência ali com o overhand no pombão, mas não pegou. Vem Kalindra. Chute na altura da linha da cintura. Segundo round. Começa um pouco mais estudado do que foi o primeiro sem tanta intensidade. Mas as duas vão se estudando, vão se medindo. Entra de novo esses golpes curtos. Uma consegue atingir bastante a outra ao longo do combate. Vamos ver em que momento a Kalindra vai tentar se projetar contra a Sânia. Vai sorrindo a Kalindra, né? Ajeitando também o protetor. Sérvia vai observando com muita atenção. Drogação. Entrou uma sequência da Kalindra ali. Sentiu a Sânia. 3 e 20 para terminar o segundo round. Tentou ali o chute giratório, mas não pegou do jeito que ela gostaria não. A Kalindra. Mais uma sequência. Fica na guarda. Um bracinho curtinho, né? A Sânia fica mais difícil para encontrar. A envergadura da Kalindra realmente é maior. É, sem dúvida. A Kalindra tem os braços mais compridos, né? Mas, olha lá, é exatamente esse o caminho. Não tem que ficar inventando moda. Levou. Mas ela está numa guilhotina. Mas acho que não. Acho que aí não está pegando, não. Aparentemente, não. Está bem protegido. Ela está com o queixo para dentro. Você vê? Vai acordar com o torcicolo bravo amanhã, mas... Vai. Por isso vai ter que cuidar dela amanhã. 2 minutos e 40 para terminar. E principalmente para a mulher é um pouco mais difícil sair dessa posição por conta dos cabelos, né? Então, acaba ficando um pouco mais o homem. Geralmente já é careca aí, né? O lutador gosta de usar o cabelo raspado e ainda suado, né? E aí fica um pouco mais fácil de sair. Agora a mulher, às vezes, acaba ficando nessa posição. Vai tentando buscar ali o pescoço de alguma maneira a Sânia, mas está complicado. Está complicado. A Kalindra está numa posição muito confortável. Vai batendo ali a Kalindra, ó. Buscando ali o baço, a costela da Sânia. Com luta principal. Daqui a pouquinho tem a super luta da noite. Marcos Babuini e Raylon Lowey. Brasil e Estados Unidos no hexágono do XFC. Kalindra vai tentando bater. Está muito bem protegida. A luta bastante amarrada nesse momento. Vai tentando conduzir a Sânia no hexágono. Saiu, hein? Saiu! Saiu e já mandou ali o recado com a direita e com a esquerda. Em cima da Sânia. 1 minuto e 40 para terminar o segundo round. Uma luta muito difícil, dura, como foi a luta dela com a Lina em sério. É, o segundo round um pouco mais morno, né? As meninas já diminuíram um pouco o ritmo. Mas, ainda assim, a Sérvia vai tentando trabalhar. A Kalindra precisa se movimentar um pouco mais. Ela pode trabalhar um pouco mais os cotovelos. Trabalhar os socos também, né? Pulear um pouco mais no ground and pound. Fazer justamente isso daí, ó. Nossa! Desceu-lhe o braço direito a Kalindra. Sentiu! Vai para o ground and pound em cima da Sânia. Olha só o momento. Procura a coronhada em cima da Sérvia. Vai batendo. A Kalindra vai para cima de vez. Último minuto. Vai tentando ali raspar o supercílio para tirar sangue da Sérvia. Esse parece que é o objetivo da Kalindra nesse momento. Vai buscando sempre ali o supercílio, que é uma região bastante irrigada. Menos de um minuto para o final do segundo round. Vai se esticando toda a Sânia Susevich embaixo da Kalindra. Vive momentos tensos a lutadora da Sérvia. E a Kalindra vai de novo na coronhada. De novo. Mais uma. Vai machucando. Vai castigando a Sânia. Já está tirando o sangue dela já. Já vai batendo no ground and pound. Vai terminar. Roberto Tomás observa. A Sânia fica ali sofrendo. Está chovendo pedra em cima da Sérvia. Olha como está sangrando. A Kalindra não quer saber. Vai para o castigo. Vai para o castigo. A Sânia não vai resistir. Vai terminar. Ela é muito dura. Muito resistente. Roberto Tomás fica ali esperando o momento para parar. Termina o segundo round. Salva. Olha o que está sangrando a Sérvia.